Hey, que é o Bielso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farming Simulator. Nesse vídeo a gente vai aprender sobre todos os métodos de fertilização de lavouros, deixando assim a sua safra o mais produtiva possível. Bom, para começar, uma novidade que nós tivemos no Farming 17 são os 3 estágios de fertilização. Ou seja, você pode fertilizar o seu campo até 3 vezes, para uma produtividade cada vez maior a cada vez. Só para orientar vocês, para ver o estado de fertilização do seu campo, você vai ali no mapa e seleciona ali na legenda Soil Composition. E o primeiro estágio vai ser representado por um azul claro, o segundo por um azul mais escuro e o terceiro por um azul bem escuro. Bom, nós temos vários métodos de adubação do solo nesse jogo. A maioria deles, cara, é uma novidade na franquia. Então, se você jogou esse jogo, você sabe. Mas nesse vídeo é que eu vou mostrar todos eles para vocês. Bom, começar aqui pelo mais fácil e rápido de todos, que é o seguinte. No jogo nós temos uma semente especial, que é o Oilseed Reddish. Você não pode colher essa semente, você pode plantar, mas não tem como você colher. O propósito dela no jogo é o seguinte. Você vai plantar ela e quando ela estiver no primeiro estágio de crescimento, você passa o cultivador por cima dela, enterrando ela no solo. Assim, fertilizando o seu solo. Entendeu? Mas, agora, o que a gente vai fazer agora é bem mais rápido e dispensa o uso do cultivador. O que você vai precisar disso é, simplesmente, uma plantadeira de plantio direto que tenha a capacidade de adubar ao mesmo tempo que semeia. Como é que eu vou saber isso, Biel? Quando você entra aqui no menu das plantadeiras, por exemplo, você seleciona uma e vai aparecer uma legenda aqui embaixo. Aqui nessa linha mais de baixo, ela tem as especificações, né? No caso, isso aqui é a velocidade máxima, o tipo de abastecimento e as sementes que ela suporta. No caso, para você saber se ela é capaz de adubar, você vai dar uma olhada nisso daqui. Esse ícone significa que ela pode ser abastecida com semente e essa significa que ela pode ser abastecida com adubo. Então, sim, ela é uma plantadeira que ela aduba ao mesmo tempo que planta. E para saber se ela é de plantio direto, você vai ter esse texto adicional aqui. Ele está escrito aqui, ó. Essa máquina oferece a possibilidade de semear diretamente, sem necessidade de cultivação ou revolvimento anterior necessário. Como vocês podem ver, essa é uma plantadeira ideal para esse método. Essa daqui, como por exemplo, ela não suporta o adubamento enquanto planta e ela, tanto quanto não é uma plantadeira de plantio direto. Agora que você já sabe, o procedimento é bem simples. Presta atenção. Você chega lá na sua lavoura, você vai plantar o oilseed radish e a plantadeira vai adubar ao mesmo tempo. E depois, quando ele crescer, no primeiro estágio de crescimento dele, você vai lá com a mesma plantadeira e semeia a safra que você quer, como soja, por exemplo. E ela vai adubar aquele soja. Então, calculem comigo. Você plantou o oilseed radish, você adubou ele, já é um estágio. Você pegou a tua plantadeira e plantiu direto. A plantadeira e plantiu direto é como se ela já tivesse o cultivador embutido nela. Então, você pegou a tua plantadeira e plantiu direto. Você passou o cultivador por cima do oilseed radish, já é o segundo estágio. Aí você vai lá e você planta a tua cultura e você aduba ela ao mesmo tempo. Então, aí já é o terceiro estágio. Então, mais simples que isso, mano, impossível. Se você é um fazendeiro preguiçoso, com certeza usa esse método. É o mais fácil que você vai ter para atingir os três estágios de fertilização. Mas, se você quer um gameplay um pouco mais variado, quer se divertir um pouco mais, existem vários outros métodos. Outro método, esse é um pouco mais tradicional, é o uso do famoso pulverizador. Esse implemento, cara, ele é usado em todas as culturas ao redor do mundo. E a função dele é basicamente pulverizar fertilizante líquido nas plantinhas. Não só fertilizante, tá? Na agricultura do mundo real é feita uma mistura entre fungicida, fertilizante, herbicida e várias outras coisas básicas para um tratamento de uma cultura, entendeu? Mas o uso dele no jogo é bem parecido, mas ele consiste apenas em passar sobre a lavoura. Eu tenho para mim que ele tem um resultado melhor quando ele é aplicado sobre as plantinhas já no primeiro estágio de fertilização ou mais. Enquanto elas estão verdes ainda, basicamente, né? Super simples. Só para lembrar, se você quiser mesmo usar o pulverizador e você tiver aquele mod de Crop Destruction do Real Module, é um mod opcional que já vem com o jogo, né? Você vai preferir usar um trator com esses pneuzinhos estreitos, porque dessa forma ele não vai amassar a tua lavoura. Então é só uma dica que eu deixo aqui. Uma alternativa ao pulverizador até mais fácil e mais em conta, porém um pouco menos divertido de usar, é o distribuidor de ureia, também conhecido como espalhador de adubo. Esse serve para espalhar adubo sólido apenas, só adubo, tanto no jogo como no mundo real. A vantagem dele em relação ao pulverizador é que ele não tem aquelas barras que elas ficam enroscando nas coisas. Mas, para um gameplay mais divertido, você pode fazer o seguinte. Logo depois da colheita, você passa o distribuidor de adubo, né? Passa o adubo sólido. Depois você planta com aquela plantadeira que já aduba ao mesmo tempo. E depois que a lavoura crescer um pouco, você passa o pulverizador. Aí você já vai ter os três estágios de fertilização. Outra alternativa ao distribuidor de ureia é o distribuidor de esterco. Tanto o distribuidor de esterco sólido como líquido. É legal de usar, porém é um pouco inconveniente. Ele cobre uma área um pouco menor e você precisa do esterco que é gerado pelas vacas para poder usar. É legal de usar, mas é inconveniente. Por último nós temos os weeders, que são acho que os implementos mais simples dentre todos esses que eu mencionei agora. A função deles basicamente é remover pequenas sujeiras, pequenos matos entre as carreiras de plantio. Assim fazendo, ou facilitando o crescimento das plantinhas. O uso dele é um tanto quanto simples. Ele só pode ser usado quando o seu cultivo estiver no primeiro estágio de crescimento. Esse modelo que vocês estão vendo aí na gameplay é o modelo mais simples de todos os dois que tem ali. O outro modelo também é capaz de plantar grama e oilseed radish. Mas, se você realmente quiser usar esse implemento, eu recomendo que você pegue esse mais simples aí. Por que é simples? O outro implemento, ele é até mais estreito. Esse daqui tem 12 metros, aquele lá tem 9. Ah, Biel, mas ele pode plantar e tal. Sim, ele pode plantar. Mas, é necessário que você esteja cultivado ali o teu campo pra você poder plantar com ele. Coisa que você faz com uma plantadeira. Então, se você for gastar dinheiro só pra usar aquele negócio ali, é melhor você usar com a tua plantadeira mesmo, né? Por isso que eu recomendo que você pegue o mais simplesinho, que pelo menos ele é mais largo ainda. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu quis. Toda a informação que eu quis passar pra vocês aí. Se eu falei alguma coisa de errado, se eu esqueci de mostrar alguma coisa, você deixa aí nos comentários, por favor. Biel, você anda muito sumido, cara. O que aconteceu com você? Velho, eu tô andando um pouco ocupado aqui. Não tá me sobrando muito tempo pra fazer vídeo. São raros os momentos que eu tenho, essas poucas horas que eu tenho aqui pra fazer esses vídeos aqui pra você. Até porque esse foi um vídeo, entre aspas, um pouquinho rápido, né? Mas, talvez eu me pronuncie a respeito disso, talvez não. Talvez eu volte a fazer vídeos frequentemente algum dia. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho